Olá, turma! Sejam bem-vindos à nossa disciplina de práticas para uma ação gestora inovadora. Estamos aqui em mais uma aula no formato Bidocência com a professora Fabiana, a presença dela. Construímos juntas essas aulas da Bidocência, o planejamento participativo. E hoje eu venho conversar com vocês sobre a importância da STDIC, Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, no PPP, no Projeto Político-Pedagógico, sobre o olhar da gestão, olhando adiante. Esse olhando adiante, a gente pensou nesse prisma porque vocês estão desenvolvendo aquela parte do trabalho avaliativo onde já estão antecipando o futuro, já estão desenhando as suas possibilidades de práticas gestoras para frente, depois que saírem do curso, depois de todos esses conhecimentos adquiridos e mais o TCC, que é produto desses saberes todos. Como é que vocês pensam a prática de vocês lá na frente? Então, por isso que essa aula é essa articulação da inovação com o PPP, Tecnologias, mas olhando adiante. Porque o PPP é exatamente isso. É um projeto para lançar adiante, o projeto de escola. E aí, os objetivos da nossa aula são reconhecer a importância das STDICs no PPP, segundo a ótica gestora, e a abordagem quanto ao futuro na sua prática profissional, que é essa noção que eu acabei de falar com vocês para ajudá-los a pensar e aprofundar as discussões para construir as narrativas pensando o futuro, as narrativas do grupo. Então, Fabiana, já que você está aqui, vamos começar a nossa conversa sobre o PPP, sobre tecnologias. Seja bem-vinda. Vamos lá. Olá a todos. É um prazer estar aqui novamente para pensar esse tema tão importante, como que um projeto nos leva a olhar o futuro, a pensar aí o quanto nos agrega os conhecimentos desse curso para pensar uma ação. Isso é muito importante, não é, Kate? E para aprofundar essas discussões, eu queria que você falasse um pouquinho, não é? Qual é a importância de se incluir as STDICs no PPP da escola? Então, Fabiana, essa pergunta é ótima, porque ela é o que vai garantir a permanência das tecnologias e não ações pontuais. Mas, como assim? Deixa eu explicar. Se a escola não inclui, se o corpo docente, se o colegiado, a comunidade escolar não incluem o PPP, o PPP vai ser aquele projeto para longo prazo. É a direção para a qual a escola vai convergir, pensando qual é o modelo de homem, sociedade que quer construir, tá? E quais são as intervenções e mediações de docência serem feitas para o PPP ser implementado efetivamente. Então, se a gente não incorpora nas discussões do PPP, nas metas, nos desejos, nos sonhos, os sonhos possíveis no PPP, as tecnologias, elas vão se tornar o quê? Algo sobressalente, acessório, cosmético e que não vai ter permanência e nem vai estar ancorado com letramento digital. Então, não vai ser uma ação incorporada e assumida por todos da escola. Quando a gente pensa que as tecnologias precisam estar incorporadas no PPP, é porque nós estamos acreditando que todos da escola precisam ter isso claro, assumido. E quando a gente pensa a ótica gestora, o gestor não pode fugir, escapar. E quando eu falo fugir, escapar, parece que eles fazem isso de forma intencional. Não é. Eu reconheço que são muitos os afazeres e as demandas pedagógicas acabam ficando de lado, porque as administrativas acabam ocupando, sugando a energia e o tempo desse gestor. Mas o gestor é a inspiração da escola, daquela comunidade. Então, ele precisa, de vez em quando, delegar um tempo para participar do projeto político-pedagógico e assumir que as tecnologias e o letramento digital é elemento preponderante da formação e emancipação dos sujeitos. Como assim? Pensando a inclusão digital total, aquela que garante a cidadania. Muito bom, Kate. E agora, olhando um pouco para as condições objetivas, né? Vamos pensar, assim, as condições de infraestrutura de algumas escolas. Como pensar a inclusão das tecnologias se não houver, por exemplo, um laboratório de informática ou, por exemplo, se houver uma baixa conectividade? Como que você vê essas condições objetivas? Deixa eu respirar depois dessa pergunta. Pergunta difícil e, ao mesmo tempo, necessária, porque nós sabemos que são muitas as escolas que contam com esse cenário. Nós gostaríamos que fosse diferente e nós desejamos e vamos lutar para que seja diferente, tá, gente? O que eu vou falar aqui não é para a gente se acomodar e não buscar a mudança, tá? E aceitar e trabalhar apenas com o mínimo. Mas, reconhecendo que tenho essas condições, preciso trabalhar com essas condições agora, mas, ao mesmo tempo, lutando para que essas condições e essa infraestrutura, elas, sabe? Elas deem conta do que... da infraestrutura necessária para esse aluno. Eu preciso lutar por políticas públicas que garantam a atualização, que garantam um maquinário, equipamento condizente com a cultura digital. Mas, se eu não disponho de tudo isso, eu também não posso impedir o meu aluno de ter acesso, pelo menos, aos níveis elementares do letramento digital. Essa discussão precisa ser feita em sala de aula, mesmo a sala de aula offline, mesmo a sala de aula analógica, porque estão todos imersos na cultura digital, estamos sendo manipulados por algoritmos, estamos repassando fake news e está acontecendo, independente de, na escola, ter ou não um laboratório, com ou sem conexão. Então, é um desafio para já, um desafio que já estamos atrasados para dar conta. Então, eu preciso, enquanto professora, eu preciso, enquanto gestora, na escola, impulsionar essas discussões. Se eu tenho um laboratório de informática, eu preciso ocupar, eu preciso usar. Quando a gente começa a fazer as ações lá no laboratório de informática, mesmo com baixa conectividade, rapidamente, e começo a trazer mais engajamento e até visibilidade para as ações feitas ali, pelos motivos errados, a gente consegue garantia de infraestrutura por conta do poder público. que quer parecer complicado o que eu estou falando, mas eu acho que vocês que trabalham na escola pública sabem do que eu estou falando, pelos motivos que não são os mais nobres, se a gente consegue o investimento necessário. Gente, não deveria ser assim. A gente deveria ter a garantia, porque é inclusão, porque é cidadania, é direito do aluno. Mas a gente não pode parar, sentar e esperar que chegue de mão beijada, que chegue gratuitamente. Essa é a garantia, porque os equipamentos, eles, se chegarem, preciso de manutenção, não é isso? Eu preciso de manutenção para a rede elétrica, eu preciso de manutenção para os aparelhos, eu preciso de manutenção para o básico, eu preciso de software ou software livre. Entendeu? Então, eu não posso não fazer nada, mesmo que eu tenha baixa conectividade e mesmo que eu não tenha um laboratório condizente, eu preciso fazer algumas ações. Em sala de aula offline analógica, é possível você iniciar um trabalho roteando sinal de celular, os alunos trazendo o celular mesmo offline, a gente vai roteando, vai dividindo o sinal, sabe? Reconhecendo que não é o ideal, não é o ideal, tá bom? Não é para se contentar com pouco, mas alguma coisa precisa ser iniciada com esses alunos. Pensar nas possibilidades, né? Dadas condições objetivas, pensar nas possibilidades. E aí, Kate, nesse contexto, em algumas escolas, é possível perceber que na redação do PPP, há essa contemplação das TIDICs, como uma associação à inovação, à preparação para o mercado de trabalho. Mas, na prática, o laboratório fica lá montado e ninguém usa, porque algumas escolas não dispõem de um profissional de informática. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse desafio da gestão, né? O que a gestão pode fazer para aproximar a teoria da prática no que tange a esses PPPs que incluem, do ponto de vista documental, né? As TIDICs. Perfeito, perfeito. Quantas são as escolas que dispõem de laboratório, dispõem de conexão, mas porque não tem um profissional de informática educativa ali, lotado para fazer a mediação no laboratório, não utilizam? Ninguém utiliza, fica fechado e trancado. Gente, é negar o direito do aluno de ter acesso a esse equipamento, mas não ao equipamento apenas, mas às aulas, às ações pedagógicas. Então, eu trago, enquanto desafio para o gestor, a formação. A formação docente, a formação do próprio gestor, da equipe gestora, porque a equipe gestora tem que dar o ponto de partida. Entendeu? Se esse gestor, ele não foi inspiração para o grupo de professores, porque os professores, eu reconheço, já tem muitas demandas, né? Toda hora chega uma nova demanda. Mas pensar hoje, cultura digital é urgente, urgente, porque é um dos eixos da cidadania. Então, formação docente no chão da escola, entendeu? Ou garantia de horário para esse professor fazer essa formação fora. Estímulos diversos para a formação continuada via educação à distância. Convergência dos modalidades presencial à distância híbrida, mas formação urgente para os professores. Perfeito, Kate. Eu acho que essa nossa semana contempla muito bem os desafios, que é pensar um PPP que contemple, de uma forma prática mesmo, tudo isso que você traz de um ponto de vista bastante importante. Fico feliz e espero que o pessoal aí se sinta instigado a levar essas reflexões para o PPP de verdade. Muito bom. Obrigada, viu, Kate? Eu que agradeço a sua participação aqui, sempre brinda essa conversa, esse modelo geológico, é muito bom. São dois profissionais de disciplinas diferentes, mas que buscam a convergência. Espero que no PPP de vocês, na escola de vocês, vocês busquem sempre a convergência entre os diferentes, buscando contato. E nessa divergência, vocês encontrem também o equilíbrio e a harmonia para tratar e aprender outras óticas. Mas o PPP é feito disso, não é dos iguais, é dos diferentes e buscar um caminho em comum. Gente, espero que tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima semana. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.